Olá, esse vídeo é para você que é uma liderança dentro de uma organização, seja uma organização pequena, média ou grande. Pode ser uma organização que já atua com base no paradigma das organizações TIL, que são organizações mais humanizadas, que valorizam e integram nas suas práticas a integralidade das pessoas, atuam a partir de um propósito evolutivo e valorizam a conexão dos propósitos individuais com o propósito coletivo. E também organizações TIL tem como terceiro pilar as práticas da autogestão, dão voz a todas as pessoas que compõem a organização. Mas independentemente disso, de você estar numa organização TIL ou numa organização tradicional, este vídeo é para você porque certamente você integra ou lidera grupos, coordena grupos. E eu quero falar hoje sobre uma das jornadas que a gente vai ter dentro da comunidade Impulso Eco. A jornada para facilitadores de grupos para aprendizagem colaborativa. É uma jornada baseada na psicologia social pichoniana. O Henrique Pichon-Rivière é o teórico do vínculo e ele desenvolveu a técnica de grupos operativos de aprendizagem. O Pichon contribuiu demais para que a gente possa trazer à consciência o que é importante para integrar e coordenar grupos. Para que as pessoas, quando têm objetivos comuns, possam de fato colaborar e cooperar para alcançar esses objetivos. E ao fazer isso, as pessoas estão descobrindo sobre si mesmas, estão podendo ser e agir no mundo, a partir de quem realmente são. Estão articulando outras pessoas que também possam exprimir, exercer, manifestar o seu ser. Dentro dessa metodologia, desse conceito, eu gosto de dizer que é uma tecnologia social, a gente tem conceitos e práticas. E é uma relação dialética entre conceito e prática. A gente vai navegando entre compreender intelectualmente os conceitos do que são grupos, como integrar grupos e coordenar grupos, e a gente vai praticar isso. A gente vai vivenciar esses conceitos. E ao longo de quatro meses, em todo o percurso formativo da comunidade Impulso Eco, que dura 12 meses, é um percurso de um ano com cinco jornadas, a terceira jornada é essa jornada para facilitadores de grupos, para aprendizagem colaborativa, com base na psicologia social pichoniana. Você vai entender melhor que grupos, que é um conjunto de duas ou mais pessoas, eles acontecem quando existe um tempo e espaço, onde as pessoas se articulam em pró de objetivos comuns. A tarefa é o que as pessoas precisam fazer, precisam realizar, para que os objetivos sejam alcançados. E faz parte dessa tarefa cuidar das relações no grupo, acolher as necessidades das pessoas, dar clareza aos papéis e responsabilidades, aos combinados, ao que é importante para aquele grupo de pessoas. É fundamental que a gente vá se alinhando como participantes de grupos, em entender, integrar as necessidades ou até expectativas das pessoas, para que todos possam se sentir incluídos, se sentir contemplados, se sentir escutados. Então, em todo esse processo, a atribuição de papéis e a assunção de papéis é fundamental, para que haja uma organização e para que todo o grupo tenha uma noção clara de como ele está caminhando, qual está sendo o movimento para que os objetivos sejam alcançados. Em toda essa formação, que vai durar quatro meses, a gente vai aprender um pouco mais sobre como trazer as coisas do que está explícito no movimento grupal para o que está implícito. A gente vai aprender a revelar e a trabalhar a partir do que é invisível, do que é não dito, e que muitas vezes pode adoecer um grupo, limitar um grupo, e fazê-lo com que não seja colaborativo e cooperativo. Então, vem com a gente, se você se interessou, se inscreve na nossa comunidade, na comunidade Impulso Eco, onde você vai poder participar desta jornada e muitas outras, mergulhar no seu autoconhecimento, acessar o seu maior e melhor potencial futuro, trabalhar com esta consciência, para ser um integrante, um coordenador ou facilitador de grupos, com mais repertório e com uma bagagem um pouco mais recheada para ter sucesso na cooperatividade e no processo grupal. Vamos lá? Inscreva-se! Um abraço e até mais!